Se liga aqui na nossa dica do Max, a respeito de tendência pedagógica. A tendência pedagógica pode ser dividida tanto em pedagogia liberal ou pedagogia progressista. A pedagogia liberal, que vai ser sempre uma abordagem mais tradicional, verificando onde sempre o professor como principal detentor de saber dentro da sala de aula. Já a tendência pedagógica progressista vai ser aquela que vai levar em consideração toda a aprendizagem e conhecimento do aluno. Então vai tentar trazer para dentro da sala de aula aquilo que ele faz, aquilo que ele já tem em experiência no seu cotidiano. E aí temos as divisões dessas duas principais vertentes aí. A tendência da pedagogia liberal, que pode ser dividida ainda em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Já a tendência pedagógica progressista, ela pode ser dividida ainda em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Então pessoal, ficamos aqui com a nossa dica do Max. E aí E aí E aí